Frente a Frente, Apoio Cultural, IPO, Instituto Pesquisas de Opinião. Boa noite, advogado e jornalista Kleber Benvenu é o secretário de comunicação do Rio Grande do Sul desde janeiro de 2015. Uma das tarefas da pasta é promover a política de comunicação do governo do Estado. Para falar sobre o trabalho que está sendo desenvolvido e o que podemos esperar a partir de agora, o Frente a Frente recebe hoje o secretário Kleber Benvenu. Também participam do programa os jornalistas Danilo Teixeira, gerente de jornalismo do SBTRS, Túlio Milman, colunista do jornal Zero Hora e Janine Lurt, coordenadora do curso de jornalismo da ESPM. Secretário, boa noite, obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Secretário, quando os governos têm algum tipo de problema, seja ele qual for, normalmente os dedos internos apontam para a comunicação. A comunicação é a primeira sempre que paga o pato na gestão. E eu perguntaria então o desafio que o senhor está tendo, porque nós vivemos um período de crise econômica, obviamente que para o governo, o governo tem uma série de desafios em função da falta de recursos, né? E o governo tem que estar tentando passar a mensagem para a sociedade de que todos precisam colaborar, né? E temos aí uma proposta de ajuste que o próprio governo considera um ajuste duro, mas necessário. Qual o desafio da comunicação para fazer com que a sociedade entenda esse desafio também? Esse é o desafio, é o grande desafio. Eu acho que nós, e é uma grande experiência profissional para quem é jornalista como eu, profissional da área de comunicação. Nós pegamos um momento fora da curva, um momento histórico fora da curva. No país, a maior crise econômica das últimas décadas, e no Rio Grande do Sul. Estourou no nosso tempo de viver, no nosso tempo de governo, a maior crise das finanças públicas da história do Rio Grande do Sul. Então, isso é um momento absolutamente diferente de toda a história vivida aí nos últimos anos. O principal valor que a gente procurou seguir nesses dois anos se chama transparência. E foi um valor escolhido pelo governador Sartori. Primeiro, comunicar a crise, contar, abrir o livro. Acho que ninguém fez isso de maneira tão transparente, tão profunda e com tanta seriedade do que este governo, de mostrar a realidade da situação econômica e financeira do Rio Grande do Sul visceralmente. E nós conseguimos fazer isso sem atacar o passado, sem fazer uma partidarização. Uma politização, para o meu gosto até fizemos pouco, porque tem preços que deveriam ser debitados para quem causou esses preços. E não foram até por escolha política do nosso governo. Mas acho que o governador no todo fez o certo de não recriar uma guerra política no Estado, entre chimangos e maragatos, mas de mostrar a realidade que nós estávamos vivendo. Então, a estratégia de comunicação decorre de uma estratégia política. Não tem como a comunicação ser diferente de política. E o governador fez essa escolha que nós tentamos reproduzir nesses dois anos, de mostrar a verdade para os gaúchos. Sem demagogia, sem dourar pílula, sem falsas promessas, sem vender ilusões. Isso é um desafio muito grande para quem é da área de comunicação, porque exige, eventualmente, inclusive, dar notícias negativas. Isso tende a gerar, a potencializar um clima negativo também. Então, esse sempre foi o fio da navalha sobre o qual a gente transitou. De qualquer modo, eu acho que esta tarefa de recolocar o Rio Grande do Sul de verdade em debate, e de mostrar que nós precisamos entrar numa travessia em direção a um novo futuro. Como estava, não dá mais aqueles paradigmas do passado, aquele Estado velho do passado não funciona, porque ele não se paga. A sociedade não consegue pagar aquele Estado. E quem sofre mais com isso são os mais pobres. Então, nós procuramos mostrar que é necessário fazer uma travessia em direção a uma nova realidade. É desse jeito, sim, sendo criticado também, sim, não conseguindo fazer tudo o que a gente gostaria. O menor investimento em publicidade dos últimos governos também foi o nosso. Não por gosto, porque eu acho que investido em publicidade é serviço público também, mas por contenção, por necessidade. Então, nós vivemos esse período de peito aberto, com transparência e com respeito. Acho que isso nós conseguimos. O senhor acha que a sociedade está compreendendo, está recebendo esse recado de uma forma positiva? Qual é a avaliação do núcleo do governo em relação a isso? Todo esse problema, esse conjunto de problemas é difícil de compreender. Nós não temos ilusões sobre isso. É difícil de transportar à sociedade esse tipo de informação, porque ela é uma narrativa que não é feita de obra, não é feita de grandes arroubos, não é feita de discurso, ela é matemática, ela é financeira, ela é déficit, ela é previdenciária. O diálogo todo é complicado em torno dessa narrativa. É complicado. Então, acho que, te respondendo, a sociedade não tem ainda... Nós não conseguimos fazer com que a sociedade tivesse a compreensão total do problema que nós estamos vivendo. Mas, avançamos muito. Hoje, há um nível de consciência político-social na sociedade, inclusive nas pessoas mais humildes, estão compreendendo que, do jeito que está, não dá para continuar. Isso já é uma grande conquista em termos de cultura política no Rio Grande do Sul. Secretário, uma das análises que se faz, olhando para a estratégia de comunicação do governo, é que esse discurso do caos, quase um discurso de apologia do caos, na verdade, é uma estratégia para encobrir, para mascarar a falta de soluções do governo, a falta de capacidade de apontar caminhos e soluções para o Estado. O senhor poderia dizer que isso é uma estratégia de comunicação? Não. Não é uma estratégia de comunicação? O Túlio, o caos é fato, não é estratégia. Me perdoa. Nós não estamos conseguindo pagar salário em dia. Que governador teria tamanho masoquismo de decidir fazer isso? Ninguém segura popularidade atrasando salário. Isso é um fato que se colocou. Mas a forma de comunicar isso? Há um tempo atrás, um governador dizia que o problema do Rio Grande do Sul não era dinheiro. Nós não vamos fazer isso. O problema do Rio Grande do Sul é dinheiro, sim. É financeiro, sim. Nós entendemos que para fazer essa travessia, para fazer essa caminhada, para mudar um pouco os paradigmas, é necessário contar essa história de verdade, mostrar a realidade do Rio Grande do Sul de verdade. Então, essa é a construção. Se isso vira uma estratégia, bem, pode até ser que vire uma estratégia. Mas não é uma estratégia feita numa invenção marquetológica para causar efeito e ficar bonitinho com a população, porque até não fica, até não fica, pelo contrário. Então, vira uma estratégia, mas é feita com base no dado real. Secretário, falando sobre essa transparência que vocês vêm adotando, fora do Rio Grande do Sul, a gente já virou motivo de chacota. Governador do Maranhão disse, ah, a gente não quer virar o Rio Grande do Sul. E outros políticos têm dito isso. De que forma a Secretaria de Comunicação avalia essa repercussão aqui dentro? Nós, eu tenho acompanhado, às vezes, o governador em Brasília e acompanho bastante a imprensa nacional. A situação do Rio Grande do Sul realmente foi questionada e chama a atenção do país inteiro. Mas muita gente já está vendo também, jornais do centro do país, por exemplo, dissertaria vários, Estadão, revistas, Época, todas, estão reconhecendo que o Rio Grande do Sul saiu na frente do enfrentamento dessa crise. Lá em 2015, parecia que era uma coisa só do Rio Grande do Sul, né? De, ah, crise marolinha, conversa fiada, está querendo fazer desculpa, chororô, né? E o Rio Grande do Sul, de fato, foi o primeiro estado que ponteou, assim, a explicitação da crise. Em seguida, começaram a vir outros estados. Mesmo os estados com melhor situação, tipo Santa Catarina, eu tive com o governador de São Paulo, com o governador de Santa Catarina em São Paulo, e ele disse assim, olha, nós somos talvez o último da fila, mas a nossa fila é em direção a um precipício em termos de equilíbrio financeiro. Então, acho que o Rio Grande do Sul, hoje, está começando a virar esse jogo, de uma percepção negativa no começo, de uma espécie de depressão, para um estado que primeiro decidiu, na conversa com o presidente Temer, pessoas de todos os partidos estão reconhecendo, e da comunicação, e formadores de opinião, estão reconhecendo que o Rio Grande do Sul foi o primeiro a tomar medidas mais duras, a mostrar o problema e tomar medidas para fazer essa travessia. Tanto que toda semana a gente recebe contatos aqui, com estados pedindo projetos de lei, pedindo para saber como nós enfrentamos a questão da previdência complementar, a lei de responsabilidade fiscal estadual, só que essa plantação que a gente está fazendo demora para dar os frutos, demora. Porque, como eu disse, são frutos que não são visíveis, não são palpáveis, não são concretos. Então, o que a gente tem é que contar essa história, repetir, insistir e ter confiança no futuro, que o caminho é sólido, é uma esperança concreta. Não é uma esperança vã, uma esperança de político, uma esperança demagógica. Nós vamos recuperar o Rio Grande do Sul, talvez não seja só no nosso governo. O governador Sartori tem dito isso desde o começo, não é obra para um homem só e nem para um governo só. Isso vai ter que ter continuidade. Dependendo do que acontecer, eu faço muitos votos, como o gaúcho, independente das minhas preferências, que não venha alguém e seja de novo e responsável na gestão financeira do Estado. Secretário, o senhor falou que a gente está participando dessa situação e o senhor falou que o governo quer ser sempre transparente, franco, direto e contar todas as verdades. Essa também é uma característica que passa o próprio governador. Como é essa relação tua, que a gente sabe que é uma relação com o governador que existe, você é um dos principais secretários, considerado, vamos dizer assim, a cúpula das secretarias do governo. Como é essa relação, como é caminhar ao lado dele e dar diretrizes para expor da melhor forma possível essa transparência? Como é? Conta um pouquinho desse bastidor, que eu acho que é bem interessante de saber. Olha, Danilo, é uma relação de gringo para gringo. Eu também sou gringo, né? Mas de um gringo mais novo para um gringo mais velho. Um gringo que é secretário de Estado para um gringo que é governador. Mas é uma relação respeitosa. Um gringo que quer que o outro gringo fale e um gringo que não quer falar, né? É mais ou menos assim. Às vezes ele quer falar e eu quero que ele não fale. Ah, tu segura também, irmão. Eventualmente acontece. Mas é uma relação, o governador Sartori, o Sartori, pessoa, permite isso. Me permitiu, pelo menos, uma relação de sinceridade. E sinceridade significa, muitas vezes, discordância. Porque o nosso trabalho de um secretário de comunicação com o trabalho de um governador, ele precisa ser visceral, próximo. Se não for, alguma coisa está errada. Graças a Deus, eu acho que consegui conquistar essa confiança, esse espaço e esse posicionamento. Então, é uma relação aberta também, de discordância, de concordância, de construção. Tenho a satisfação de participar, opinar das grandes decisões de governo. E eu tenho uma postura, Danilo, eu sei o papel que estou exercendo aqui. A minha postura ideológica até não é semelhante à do governo. Certamente, eu estou um pouco mais para as direitas do que o governo. Quem me conhece sabe, eu tenho um histórico pessoal, também um posicionamento pessoal. Mas estou a serviço deste governo, que foi conquistado pelo governador Sartori, com um amplo espectro partidário. E entendo que quem cumpre um papel como o meu, tem que ter lealdade. Lealdade ao comando, lealdade às decisões que foram tomadas. E acho que isso que o governador enxergou em mim, eu enxergo dele também, com ele. Sempre uma discordância respeitosa. Ele é uma pessoa... Ele é o que ele é, entendeu? Não tem dois Sartoris. Ele é sério e é brincalhão às vezes, mas ele é um homem honesto de propósitos elevadíssimos. Acho que é um dos últimos herdeiros, assim, de uma visão de serviço público, de interesse público, que cada vez mais está se perdendo. É um homem que tem consciência do seu papel histórico e que paga o preço que isso exige com tranquilidade. Secretário, o que se diz, e é fato, que a comunicação vem mudando muito. O senhor é responsável por traçar estratégias e por comunicar o governo para dentro do governo e para fora do governo. Como se forma opinião pública? Vamos falar de fora. Como se forma opinião pública no Rio Grande do Sul? Relevância da mídia tradicional, redes sociais, canais alternativos, comunicação direta. Como é que o senhor monta essa equação estratégica para que o governo possa ter o impacto que o senhor busca na sua ação? Túlio, hoje, em termos de comunicação, quando me convidam para falar, eu brinco uma expressão que a filosofia usa muito. Só sei que nada sei, né? Ninguém sabe onde vai parar essas mudanças no mercado, né, professor? Da comunicação. Em todas as áreas, seja na publicidade, no jornalismo, nas multiplataformas. Então, um governo não domina todas essas ferramentas de formação da opinião pública, principalmente investindo menos. Hoje, nós investimos, só ligar um rádio aí, alguns sindicatos gastam mais em publicidade do que o governo. O governo não tem capacidade de investimento. Então, nós trabalhamos muito com a teoria da agenda, tentar agendar posicionamentos na opinião pública com relacionamento editorial respeitoso com os veículos, com os veículos do interior, com os jornais, né? Que significa o quê? Eventualmente discordar, eventualmente concordar, eventualmente elogiar, mas tem uma relação reta. Sem mimimi, sem patrulha ideológica, sem patrulha partidária. Se alguém fizer isso, não está fazendo com a minha autorização e do governador Sartori. Então, também a nossa ferramenta é essa relação editorial. E também, eventualmente, com a publicidade, tentando comunicar de uma maneira verdadeira, transparente, sem criar uma ilha de fantasia. Acho equivocada o uso da publicidade para vender falsas ilusões. Tem muita gente que percebe esse meio, essa ferramenta, desse jeito, a comunicação precisa servir à verdade. Quando a comunicação não serve à verdade, é outra coisa que não é comunicação. Isso se inclui a publicidade, se inclui o jornalismo. Então, Túlio, nós não dominamos esse processo, né? Hoje, os espaços... Acho que a TV ainda tem muita influência na opinião pública. Os espaços de televisão do Rio Grande do Sul não são tantos. As suas verdades são complexas, né? São. O senhor tem crise na saúde, crise terrível na segurança, salários atrasados do funcionalismo, classe política desgastada ao extremo no país. Quer dizer, o que o senhor tem para vender do governo? O que nós temos para vender... Vender no sentido positivo da palavra, né? Como transmitir alguma coisa positiva do governo no meio desse quadro, Túlio? Tão cheio de más notícias. O que tem de positivo... Primeiro, tem um líder inabalável do ponto de vista ético. Quando o Brasil inteiro está debaixo do tapete, com vergonha, com coisas erradas que fizeram no passado, nós temos um líder inabalável do ponto de vista ético e político, que é o governador Sartori. Isso não é mérito de ninguém, não é. Mas nos permite... Porque o seu honesto... Deveria ser pré-requisito, né? O seu honesto é uma obrigação. Mas hoje, isso nos permite trilhar esse caminho com dignidade. Segundo, ninguém fez as transformações históricas que este governo está propondo. Isso, para nós, é uma boa notícia. Não é uma má notícia. Mudar em estruturas, enfrentar estruturas de poder e de micropoder organizadas em todo o esteio do poder público e do entorno do poder público, não pense que foi poucas brigas que a gente comprou e continua comprando em todas as áreas. Então, para nós, isso é uma agenda positiva. Poder entregar um Estado melhor, mexer nas estruturas e também muita coisa está acontecendo nas demais áreas. Nós não encaramos o enfrentamento da crise com uma agenda negativa. Para nós, isso é um legado de transformação que o governo vai deixar. E mais, politicamente, acho que constrangerá o próximo que quiser voltar com um discurso de mesmismo, de reprodução das zonas de conforto. O poder público tem um jeito ainda da década de 60, 70, arcaico. Não os funcionários. A estrutura, a lógica do poder público, as legislações do poder público são todas dessa década. O mundo evoluiu, a tecnologia da informação está aí e o nosso setor público continua lá, defasado. Isso é ruim para os funcionários também. Então, essas transformações, essa criação de cultura política, acho que é um legado e é uma boa notícia. E repito, o Rio Grande do Sul saiu na frente em relação aos outros estados. Nós aqui estamos, por primeiro, pagando esse preço, fazendo esse enfrentamento para o Rio Grande do Sul decidir, o setor público decidir em que quer gastar, o que a sociedade consegue gastar. Hoje, o dinheiro das pessoas, o dinheiro que é arrecadado dos impostos, que é o dinheiro de quem está nos assistindo, vai para tudo que é área, para tudo que é lugar, disperso, difuso. Os grupos de pressão tomam conta de partes do orçamento. Isso estou dizendo pessoalmente, entendeu? E aí você olha lá a saúde, segurança, educação, infraestrutura, sobra muito pouco. Nós temos a folha de pagamento gigantesca, 1,5 bilhões de reais. Isso foi longe demais. Sem ter um trabalho de gestão, sem ter um trabalho de resultado. A nossa educação com os índices decrescentes de qualidade, nossas crianças estão saindo da escola sem saber educação e matemática. Isso não é possível. Esse inconformismo, Túlio, eu acho que é um legado que a gente vai deixar. No mínimo, no mínimo. Secretário, a gente vive, como já falamos aqui, a questão da segurança pública, uma situação grave, gravíssima. Já passou do ponto do que a gente imagina de uma sociedade mais em paz, na paz. Qual seria, qual é o papel da Secretaria de Comunicação e da Comunicação em ajudar a segurança, a divulgar da melhor maneira possível e não aumentar, não botar mais gasolina numa fogueira que já está pegando fogo? Qual é o papel da comunicação para poder estancar, melhorar ou administrar essa situação? Especificamente da comunicação, Danilo, até te digo em primeira mão, eu pedi já para as agências que nos atendem criarem uma campanha em relação às drogas. Eu não sei com que viés, o viés de combate, de prevenção. Esse é um tema que está por trás de quase toda a problemática da segurança pública e que a sociedade ainda não conseguiu enfrentar adequadamente. Está nas escolas lá dos bairros mais privilegiados, está lá nas escolas dos bairros menos privilegiados. Acho que a sociedade do Rio Grande do Sul não conseguiu, e do país, não conseguiu se alertar e não sabe como agir em relação ao problema das drogas. Nós estamos sendo, isso para mim, como pai, é desesperador. Nós estamos derrotados em relação, estamos sendo derrotados em relação ao tráfico de drogas. Agora, esse é o papel da comunicação. Da segurança, muito investimento. Segurança significa dinheiro. É isso que o governador disse desde o começo. Assim que eu tiver um laço para investir, vai ser em segurança que eu vou fazer. E é o que está, insuficientemente ainda, devido às condições, procurando fazer. Mais vagas prisionais, mais policiais, o chamamento da Força Nacional da Segurança, o concurso da SUSEP. Agora, veja, esse é um assunto que, nos últimos semanas, devido à gravidade, e é grave, ele se pessoaliza bastante. A gente projeta bastante os problemas sobre as figuras do governador e até do secretário Schirmer, que têm responsabilidade sobre o assunto. Mas só nós precisamos alertar. Não vai ter nenhum mágico que vai resolver esse problema se nós não atacarmos algumas questões de fundo. Por exemplo, legislação penal. Não é mais possível que uma pessoa cumpra um cesto da pena, um traficante de drogas, e volte para a rua. Eu tenho uma opinião muito particular também, que provavelmente o governador até discorde, o secretário Schirmer não conhece a opinião, sobre o desarmamento da população civil. Acho que o Brasil precisa voltar a discutir esse assunto. Tem muita gente pedindo que, dentro de certas regras, a população civil volte a ter o direito à legítima defesa, inclusive através do armamento. Diversos países têm isso, com resultados muito menos pavorosos do que o nosso na área da segurança. Eu defendo isso também, pessoalmente. Acho que o Brasil precisa voltar a discutir o direito das pessoas à legítima defesa, inclusive em relação ao porte de armas. Secretário, eu queria só voltar um pouquinho na carona da pergunta do Túlio de antes, a respeito da comunicação interna e comunicação externa. São vários focos de comunicação. Comunicação com a sociedade de maneira geral, comunicação com o próprio governo, comunicação com a base política, a base parlamentar, comunicação com os servidores públicos. Onde é que está o maior desafio? Onde é que o senhor está encontrando a maior dificuldade de se comunicar? A sua pergunta é boa, acho. As dificuldades, elas são difusas. São em todas as áreas. No meio digital, acho que especialmente a gente... Os governos se comunicam. Aí vem uma visão muito crítica, até falo quando eu sou convidado a falar sobre isso. Os governos ainda estão com uma lógica de comunicação da década de 70, 80 também. Comunicação de governo, professora, não se repensou nas últimas décadas. Eu cobro isso da minha equipe lá. Assim como muitos veículos não se repensaram, acho que comunicação de governo não se repensou também. E nem eu consegui produzir isso na Secretaria de Comunicação. Nós estamos ainda na fase do enviar release para os jornais, de enviar áudios, e não funciona direito ainda isso, não. Hoje as plataformas são muito diversas. Os governos também estavam acostumados a jogar uma informação e não ter retorno. São pouquíssimo bem-sucedidas as experiências dos governos nas áreas digitais, por exemplo. Nós conseguimos avançar um pouco. O governo Lato Senso tem dificuldade de se movimentar quando tem do outro lado um contraponto, um contra-argumento, porque há um ser grande de muitos lados, um elefante demora a se movimentar, demora a responder. Nem tudo está ali na Secretaria de Comunicação. Que bom se fosse assim, mas não é. Então a dificuldade, eu acho que não é muito diferente do que os veículos todos vivem, do que as agências de publicidade vivem. é entender esse mundão da comunicação aí em transição. E as redes sociais, sem dúvida alguma, é uma dificuldade pontual, porque a gente tem ali um ambiente de rivalização maior, de irracionalidade, às vezes até maior, mas é um caminho sem volta. Inequivocamente, os governos precisam se aprimorar no jeito de conversar com a população. Secretário, eu vou pedir licença. Frente a Frente faz um breve intervalo. Já voltamos. Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje conversa com o secretário de Comunicação do Rio Grande do Sul, Kleber Benvenhu. Secretário, o senhor aqui na chegada da Fundação Piratini foi recebido por um grupo de servidores e que lhe entregou um documento pedindo que o governo reveja a proposta de extinção da Fundação Piratini. Pergunto para o senhor, qual é a proposta hoje do governo em relação à comunicação pública do Estado e é esse projeto que prevê a extinção da Fundação Piratini e o futuro da TVA e da Rádio FM Cultura? De fato, um grupo de servidores falou comigo e eu fui muito transparente, Vitorinho, em dizer que não havia possibilidade do governo rever o projeto que ele apresentou e que foi aprovado pela Assembleia Legislativa de extinção de diversas fundações, dentre as quais a Fundação Piratini. Infelizmente, nós tivemos um processo de superdimensão das estruturas do setor público que ficaram caras demais, pesadas demais, foram apropriadas muitas vezes por discursos fáceis de que seria um dinheiro interminável. O próprio caso aqui da Fundação Piratini, o último governo passou o custo com pessoal de 12 milhões para 28 milhões, sem crescimento do PIB, muito acima da inflação. É bonito fazer isso, conceder, distribuir dinheiro, fazer discurso fácil, ser querido e depois estourar para a sociedade e não ter conta para pagar. Então, o governo fez a opção, nós vamos nos voltar para a saúde, segurança, educação e área social. Essa vai ser a prioridade. E, sobre a Fundação Piratini, nós vamos manter os canais que são Concessão do Estado, da FM Cultura e da TVE e estamos no processo para criar um modelo que seja sustentável de comunicação pública. Essa semana eu recebi uma delegação chinesa, da China Comunista, e que se surpreendeu ao saber que a televisão pública gaúcha era totalmente custeada pelos cofres públicos. Lá na China Comunista, quem paga são os assinantes e são os anunciantes também, parcerias comerciales, direito autoral. Então, a gente ficou insustentável este modelo de gestão e de diversas fundações. Foi por isso que o governo decidiu. Em relação a todas, não é um caso específico aqui. Nesse caso, nós vamos manter as concessões e construir um modelo comunitário. Estamos falando, o presidente Orestes tem essa tarefa com o nosso apoio, estamos falando com universidades, estamos falando com TVs comunitárias do interior do Estado, estamos falando com a TV Brasil para manter a televisão no ar e criar um novo futuro autossustentável, que a TV continue e tenha uma segurança de permanência por muitos anos, seja desejada, respeitada, tudo respeitando o trabalho que foi construído até aqui. Mas não era mais possível continuar. Isso foi o que o governo assim entendeu, a Assembleia concordou, e este modelo de gestão que veio lá, na maioria das fundações das décadas de 60, 70, onde os governos criavam uma fundação para ser menos burocrática a gestão. Esse modelo se subverteu. As fundações ficaram tão ou mais burocráticas e muitas vezes tão ou mais aparelhadas do que as áreas de governo. Então, agora nós precisamos rever isto. E é isso que nós vamos procurar fazer com respeito, com uma visão de comunicação pública, sem ideologização, sem partidarização, como muitos ao longo da história tentaram fazer na TVA e outros tantos honraram e respeitaram essa história e esse acúmulo e esse acervo da comunicação pública do Rio Grande do Sul. Então, é um processo em construção. Assim que nós tivermos isso de maneira mais clara, nós vamos abrir o debate com a sociedade gaúcha, nós vamos trazer as pessoas a colaborar. Já estamos fazendo isso, já estamos conversando com muita gente para encontrar parcerias, para manter a TV no ar, para manter a FM Cultura no ar, e que possam, com sustentabilidade, com gestão, se eternizar realmente na história do Rio Grande do Sul. O senhor acredita que a sociedade gaúcha aceitaria uma eventual cobrança nos modelos como BBC, por exemplo? Eu acho que ainda não estaria preparada para isso, para pagar, tirar do bolso para pagar uma televisão pública. Acho que não. Através da Assembleia, a sociedade disse, olha, 30 milhões por ano, eu acho que é demais. Mas acho que a sociedade, tem muita gente querendo colaborar, tem muita gente querendo firmar parcerias, tem muita gente querendo mostrar seu trabalho na área de cultura, criar um modelo. O mercado audiovisual do Rio Grande do Sul é muito vasto, é muito rico, tem muitas possibilidades. Então, nós podemos nos imparcerar. Realmente transformar a televisão em uma televisão comunitária, que é a propriedade dos gaúchos e que seja autossustentável, o modelo mais viável de gestão. Mas esse projeto, ele não tem um prazo, então, para acontecer, secretário, em relação ao futuro aqui, por exemplo, da fundação? Nós temos os 180 dias que a lei prevê, que é o prazo de extinção da fundação, do CNPJ na fundação. E é esse prazo, antes dele, que nós estamos prevendo como prazo máximo para apresentar pelo menos três alternativas. Nós estamos trabalhando, Vitor, para ser muito transparente. Estamos conversando muito com a TV Brasil, sobre as possibilidades da TV Brasil em parcerar conosco, nos ajudar nos custos, com as OSCIPs, organizações comunitárias, universidades, televisões comunitárias, e também com o mercado audiovisual gaúcho, que pode ser muito contributivo nessa área. Secretário, o senhor está gostando da experiência de ser secretário? O senhor vem de uma área que tinha uma interface com a esfera pública, mas nunca tão na linha de frente. O senhor podia contar um pouco dos seus grandes aprendizados, acertos e erros nesse período aí que já caminha para três anos? É uma rica experiência profissional, Túlio. Eu vim da iniciativa privada, tenho uma empresa na área de assessoria, da qual eu me afastei da gestão, até tinha alguns clientes na área pública, mas uma coisa é tu seres bastidor, outra coisa é tu emprestares a tua rica careca para servir de vítima à avaliação pública. É uma exposição pessoal, é um desgaste até familiar às vezes, mas é um legado, é muito mais do que uma faculdade, é um aprendizado de vida muito valioso. Por isso, estou satisfeito com a experiência, satisfeito de estar vivendo esse momento histórico, de poder contar para os meus filhos que eu me agi com dignidade, que agi com profissionalismo, de servir a um governo que tem um governador decente. Então, eu vivo a angústia de estar aqui. Isso não é sem dor. É pesado o processo. O processo é doloroso, porque o momento é doloroso. Agora, também é gratificante, porque, sem dúvida, esse acúmulo que a gente traz do bastidor da política, de lidar com a opinião pública, de lidar no mundo político, sem dúvida, a gente vai carregar para a vida. Como é que é transitar dentro de um governo que é formado por partidos diferentes? Imagina que a dificuldade, algum dos colegas pincelou isso aqui, a dificuldade de apresentar o governo para fora seja apenas a parte visível de uma dificuldade maior que é ter uma coesão interna, uma disciplina interna de comunicação. Como é que o senhor organiza o governo do ponto de vista da comunicação, internamente? Será que é possível organizar? Às vezes sim, às vezes não tanto. Essa é a parte mais complexa do nosso trabalho, que é a parte que ninguém vê. E que foi o papel que eu tentei cumprir dentro do governo, e acho que por isso me aproximei bastante do governador, de tentar ser um facilitador, um sintetizador, um conciliador, alguém que o tempo inteiro está trabalhando em favor do governo, em favor da formulação do governo. Mas esse é o trabalho mais difícil, porque é um governo plural, como tu dissete, de muitos partidos, certamente de opiniões divergentes, dentro dessa coligação, desse ambiente partidário, e às vezes isso escapa do controle da Secretaria de Comunicação. Hoje já está craque em se defender de fogo amigo, porque deve ter internamente... Tem, tem, é normal. O Flávio Dutra, jornalista que vocês conhecem antigo, ele diz uma expressão, a comunicação sempre é a genie dos governos, especialmente num ambiente de crise. Então, dessa vez, não é a crítica à comunicação do governo Sartori conhecida, só que a comunicação decorre de política, decorre de gestão, não é uma ferramenta que eu tenho aqui, possa tocar para lá, para lá, não tenho essa ilusão. Isso é lá nos tempos antigos, em que não tinha internet, não tinha nem TV, o Goebbels, decidia as estratégias de comunicação. As secretarias têm autonomia para se autodivulgar? Por exemplo, vamos pegar um exemplo, o governo Olívio Dutra. A comunicação era centralizada, quer dizer, tudo passava pela Secretaria de Comunicação, tinha um discurso uniforme, palavras que os secretários eram convidados a repetir, argumentos uniformizados. Como é que o senhor trabalha esse tipo de estratégia? Tu imagina que na era das redes sociais, isso seria completamente impossível, porque seria calar a boca das pessoas. Então, as pessoas estão se pronunciando online. Eu não sou, eu costumo dizer para a minha equipe, eu não sou a corregidoria do governo, entendeu? Cada um tem que ser responsável por si. O que a gente faz, Tuli, que eu acho que foi um processo bem inovador? A gente faz muitos seminários de governo, com os secretários, que às vezes a imprensa nem fica sabendo, a gente se retira para cá, para lá, vai na Serraria, no Banrisul, faz um dia inteiro no Palácio, seminários de alinhamento, a gente fez vários, com as equipes de comunicação, nós fizemos seis seminários, com todas as equipes de comunicação, com todas as áreas do governo, quando a gente repete os valores do governo, as diretrizes, as coisas que precisam estar consensuadas. Esses são os dias em que a gente telefona e não encontra ninguém, mais ou menos... Como é que é? Esses são os dias em que a gente telefona e não encontramos ninguém. Alguém devia te atender, está errado, mesmo... Estou brincando, isso não precisa. Mesmo nessas horas. Mesmo nessas horas. Então, a gente tenta fazer esse trabalho, que é de gestão política também, sobre os atores da área de comunicação. Então, é um centralismo relativo. Aquele centralismo lá de uma vez, em que tudo passa pela SECOM, seria absolutamente inviável. E um pouco o estilo do governador e do governo também. É um governo plural, multifacetário. Eu acho que o próprio governo se abastece desses diversos tipos de opinião. A gente tem o manual de publicidade, o manual de jornalismo... E o de crise? Que a gente produziu a primeira vez na história. E o manual de crise? O manual de crise é todo dia. Está sendo construído. Está sendo a inconstrução. O manual de crise é a inconstrução sempre. Mas a gente tem nesse conjunto de manuais que a gente criou a nossa equipe que escreveu e compartilhou com todos os profissionais da comunicação. A gente tem o manual de assessoria de imprensa também. Onde a gente procura ajudar os secretários e os profissionais de comunicação a reagirem nessa hora de crise. A gente procurou estabelecer um mecanismo em que o governo, tanto quanto possível, tenha capacidade de responder um pouco melhor a essas crises e reagir a essas crises que são diárias, cotidianas e minuto a minuto. O governador chegou a passar por algum treinamento de media training depois que assumiu? Nem depois e nem antes. Antes eu imagino que não, mas... O pessoal da campanha lá, dizem que quando fecharam o acerto da equipe que o iria atender na campanha, dizem que a primeira coisa quando o gringo chegou disse, não me mudem, não me mudem. Então isso ele diz para mim também, às vezes, quando eu tento emplacar algum serviço desse tipo. Então não fizemos. É evidente que no cotidiano, nós, os profissionais da comunicação, a gente tem com ele, às vezes, posturas críticas, contributivas, sobre o seu próprio desempenho. Você sabe antes de uma entrevista, por exemplo. É bem técnico, não estou lhe pedindo para revelar nenhum bastidor, enfim, secreto. Como é que é a relação? Vocês sentam, ensaiam, o governador vão lhe perguntar tal coisa, ele lê material? Tem esse... Acho que é isso mesmo. É assim que funciona? Como é que é isso? É importante conhecer como é que funciona essa preparação para a comunicação. A gente prepara o material de potenciais perguntas, das principais questões que estão em andamento na semana. O governador, às vezes, viaja, tem agenda cheia, não tem condições de também saber todos os detalhes. Então a gente prepara um material base em que ele se abastece antes da entrevista. Às vezes não se consegue também, né? Dependendo uma ou outra, sai de um dia para o outro, vai para a Berlinda do jeito que for necessário. E também, sim, uma conversa prévia, antes de preparação, de ambientação. Acho que isso é uma questão profissional que a gente procura fazer e sempre deixá-lo bem ciente de todos os ambientes pelos quais ele vai circular. Agora, isso é uma coisa que eu acredito, né? O ator político do governo é o governador. O ator político que a sociedade elegeu é aquele ali. É nele que nós precisamos confiar e respeitar. Então o nosso grau de intervenção vai até o momento em que as escolhas deles forem outra. Isso não significa não discordar dele, mas significa ter esse... Saber até onde se pode ir. E aí ele toma as decisões dele e com isso ele é muito tranquilo. É um homem democrático, por essência, né? É alguém que diverge de ti frontalmente e depois toma um copo de água contigo do mesmo jeito. Não é um homem que guarda mágoas. Nesse sentido, é muito bom de trabalhar. Ele seria um bom candidato em 2018? A meu sentir, sim. Sim, o senhor acha que ele deve concorrer. Esse assunto não está em discussão, né? Estamos tentando colocá-lo. Estou te respondendo. A meu sentir, sim. Agora, ele não fala nisso, não autoriza que fale nisso. E aí vai o depoimento de alguém que está quase cotidianamente do lado dele. Não vejo nele nenhuma preocupação do ponto de vista eleitoral. Ele se atira para as pautas como quem quer acertar, como quem quer arrumar a casa. Custe o que custar. Paga o preço que isso tem. Então, não está, nunca me pediu, olha, vamos fazer isso, porque vai ficar... Não aceita a teoria da agenda, aquela coisa no sentido assim, vamos anunciar um presídio daqui uns dias. Não, antes disso, vamos fazer dez reuniões para mostrar que nós estamos fazendo. Não, não tem esse papo. Não tem essa questão de embalamento da opinião pública. E, portanto, isso significa não ter preocupação eleitoral. Ele realmente está mergulhado no processo de tentar melhorar o Estado. Na hora certa, isso vai ser tratado? Um ano e meio antes da eleição que a gente está falando, quais são, assim, os principais objetivos da comunicação nesse um ano e meio até terminar o mandato, que já tem, pelo menos, desenhado? Já a gente está mergulhado nessa crise e eu me incluo, porque sou um cidadão que mora aqui no Estado. Então, quais são esses passos que a comunicação vai dar para até chegar o fim do mandato? Nós temos, Danilo, absoluta confiança que nós temos que virar a chave. Vai ter que chegar essa hora de virar a chave e ter um outro momento de enfrentamento da crise. Nós estamos no meio de uma travessia. veja lá, se o regime de recuperação fiscal do Estado for sustentável, for razoável, se a economia realmente melhorar, como tem aqui a colar indícios, se outros projetos de transformação que estão lá pendentes forem votados e aprovados pela Assembleia, com esses três fatores, eu acho que ainda esse ano o Rio Grande do Sul começa a construir, a mostrar o resultado dessa esperança concreta, dessa virada de chave. Enfrentamos a crise, sangramos, sofremos, foi difícil, mas agora nós estamos saindo mais fortalecidos. Eu tenho convicção que nós vamos chegar nesse momento. Nós estamos caminhando para isso. Dependemos muito da economia. Não tem ilusão sobre isso. Se a economia continuar do jeito que está, não tem nenhum Estado que vai ir muito bem. Nenhum município. Os municípios estão em quebradeira. Agora, já tem indícios que a economia pode melhorar. Ela está sendo administrada com mais responsabilidade. Se isso se concretizar, qual será a forma de comunicação disso? Um baita discurso do governador, uma campanha, uma campanha comercial, enfim, de marketing. Existe uma... Aí eu chamaria as agentes que nos atendem para desenvolver. Mas o que eu vejo, assim, do ponto de vista político, nós plantamos sementes de mudança. E o nosso sonho, o que nós queremos poder comunicar, olha só, essas sementes de mudança já começaram a dar resultado. Já começaram a dar resultado na vida das pessoas. Porque tudo isso, lei de responsabilidade, previdência complementar, racionalização do Estado, corte de gastos, isso ninguém encosta. Não muda a vida das pessoas. O que muda é mais segurança, o que muda é mais saúde, o que muda é mais educação. E essas coisas já esse ano começam a aparecer. O nosso governo está construindo 1.500, recuperando 1.500 quilômetros de estrada. Já esse ano. Então, o que eu desejo, Danilo, e o que a gente está trabalhando, e aí a comunicação vira a chave, é mostrar isso. Foi duro até aqui, foi difícil até aqui, mas nós precisávamos arrumar a casa e os resultados começaram a aparecer. O Rio Grande do Sul vai se dar conta disso gradativamente cada vez mais. Isso seria uma bandeira? Ah, sem dúvida. Eu acho que sim. Esse vai ser o nosso legado. Arrumamos a casa e os resultados começaram a aparecer. Foi difícil, como eu disse, foi duro, deu dor, mas nós combatemos o bom combate e já estamos entregando resultados. Secretário, falando um pouquinho sobre os instrumentos de comunicação do governo, falar um pouquinho sobre os colegas que trabalham lá no... A assessoria de imprensa funciona ainda lá no porão do Palácio, lá? É, no governo passado, transferiu a assessoria de comunicação para um outro prédio na Riachuelo, a Secretaria da Comunicação. Então, o meu gabinete é no Palácio, mais a assessoria do Palácio, e a Secretaria de Comunicação está na Riachuelo. Estou tentando trazer de volta, vou cadastrar o projeto nas leis de incentivo à recuperação do patrimônio histórico para tentar recuperar aquele porão do Palácio Piratini, que tem tanta história, tem tanta riqueza cultural, mas hoje tem uma situação até de indignidade funcional lá. Não teria nem como as pessoas trabalharem lá, porque está muito envelhecido, não tem condições de luminosidade, de ar. Então, eu vou tentar recuperar. Estou nesse processo de cadastrar para conseguir incentivo ao patrimônio histórico na iniciativa privada e tentar recuperar o porão do Palácio e trazer de volta a Secretaria de Comunicação. A minha pergunta é sobre os instrumentos de comunicação, porque o Palácio tem a rádio, tem a televisão, e pouca gente sabe que muitos veículos do interior utilizam muito esse serviço do Palácio Piratini para divulgar, para ter informações até do que está acontecendo dentro do governo. Esses instrumentos, eles são considerados importantes na comunicação? Muito. Nós ativamos, Vitor, toda uma estrutura da Secretaria de Comunicação. O setor de rádio, por exemplo, produz matérias diárias e não são matérias chapa branca, são matérias com viés jornalístico, contando, evidentemente, o cotidiano do governo e do governador e das coisas da gestão pública, mas nós divulgamos diversos áudios durante o dia. São três boletins diários, às nove da manhã, meio-dia e dezoito, um boletim de áudio diário que é muito usado pelo interior do Estado. Nós produzimos um programa semanal com o governador, também para todas as rádios do interior do Estado. Produção de vídeo também é toda feita ali, sem custo externo. Fornecemos imagens para as emissoras de televisão, para emissoras nacionais, eventualmente. Então, tem todo um trabalho ali de becoce, de gestão da área da comunicação, que, graças a Deus, nós conseguimos organizar e potencializar bastante. Se falou em outras gestões de uma aproximação entre os veículos de comunicação dos órgãos, dos poderes. Aproximar a comunicação da TV Assembleia, por exemplo, da TV Piratini, a própria televisão educativa. Isso aí se pensou já num trabalho nesse sentido, secretário? Em alguma maneira, a gente até já avançou nesse sentido. Nós temos um programa em parceria com a TV Assembleia. A TV Piratini, que é a TV do Palácio, que é feita lá por 5, 10 pessoas, produz também matérias diárias que são usadas pela TVE, pela TV Assembleia. E essa... os convênios com as televisões comunitárias do interior foi feita nessa gestão na TVE também. Nós temos quase 40 convênios executados. trouxeram o interior. Os grandes veículos, especialmente TV, perderam um pouco, com todo o respeito à crise, uma constatação, perderam um pouco de horário e possibilidade de divulgar a programação do interior. Então, com esses convênios, com TVs comunitárias e universitárias, lá do interior do Estado, a gente conseguiu valorizar o conteúdo do interior bastante... Há muita diferença de percepção de governo. A capital, ela é uma caixa de ressonância porque aqui também está boa parte do funcionalismo, do poder político, do poder econômico. É muito diferente comunicar para a capital e para o interior e, na sua visão, as percepções de governo são diferentes? Há essa divisão? Sim, Túlio. Isso até é constatável nas pesquisas que eu tive acesso de entidades e isso é bem perceptível. Assim, o viés diferenciado da percepção em relação ao governo e a diversos assuntos do interior do Estado em relação à grande Porto Alegre. E acho que muito é isso. Os problemas de segurança estão mais concentrados aqui, o funcionalismo público também está mais concentrado aqui, mas realmente há no interior uma disposição maior para as mudanças do que nas cidades mais densamente populares. vocês têm pesquisa, vocês trabalham com essa ferramenta? Não, não. Vocês não têm... Eu fiz uma pesquisa, acho que eu consegui contratar durante o governo e não fiz mais nenhuma em virtude do custo. Talvez faça outra ainda, tentarei fazer outra porque é uma ferramenta de comunicação pública, mas eu me abasteci. Pesquisas que eu vi, quase todas elas reproduzem, sim, essa avaliação muito mais positiva no interior, muito mais plausível para essas transformações que a gente está propondo. Interior. Interessante, secretário, porque a tendência é a gente imaginar que o interior é um pouco mais conservador. O senhor está dizendo o contrário, o senhor está dizendo que a capital, nesse sentido, é mais avessa, mais conservadora no sentido de avessa a mudança? É isso? Pelo menos na área do setor público, sim. Acho que a sociedade, majoritariamente, está pedindo mudanças na área do setor público. tem mudanças agora de estratégia. Por incrível que pareça, nós estamos na reta final do governo já, o governador vai se expor mais, vai mais para o interior. Não é tanto assim. Dois anos e três meses. Sim, falta um ano e meio, praticamente. Ano que vem já começa a campanha, daqui a pouco já começa a campanha. Já passou da metade. Não é reta final, mas já passou da metade do governo. Então, a segunda metade do governo. Tem alguma mudança no sentido de aumentar o número de viagens para o interior, ou de governador se expor mais a entrevistas? Alguma coisa planejada que o senhor já tenha combinado com ele? Ele dá muito entrevista, primeiro. Sempre quando solicitado, dá muita entrevista. O interior, sim, acho que nós precisamos aprofundar. Já aumentou um pouco. Só desculpe, a região metropolitana é 26, 27% do eleitorado. Acho que é esse o cálculo. Acho que é isso. Mais ou menos. Então, a massa do eleitorado está no interior. Está no interior. Ele começou a viajar muito mais, né, Túlio? Já esse começo de ano já está viajando. E as viagens ao interior devem se intensificar. Tem um papel também, que é um papel de um governador, de um líder, de um Estado, que é de divulgar as coisas boas. Tem muita coisa boa acontecendo no Rio Grande do Sul. A safra, por exemplo, desse ano é uma verdadeira mina de ouro. Graças a Deus. Nós vamos ter uma safra maravilhosa no Rio Grande do Sul. Tem muitas festas produtivas, tem muito evento. Tem um Rio Grande que dá certo lá fora, que nós, de alguma maneira, até não conseguimos divulgar, porque ficamos fazendo gestão da crise o tempo inteiro. Nós precisamos romper essa visão depressiva do Rio Grande do Sul que se estabeleceu aí nos últimos anos em virtude de fatos. Nós temos que virar uma pauta positiva. E o Rio Grande do Sul tem capacidade disso. Não é tão decadente o Estado quanto alguns estão tentando mostrar. Nós vamos ter que trazer todo o espírito anímico do Rio Grande do Sul de volta a um espírito guerreiro, um povo inconformado, um povo que quer vencer. Tia, nós povoamos regiões inteiras do país. Não podemos nos entregar para os homens. Não vai ser agora, não. Então, nós temos consciência que o governo também precisa botar gasolina nas pautas positivas, estimular as coisas boas do setor produtivo. E esse ano, sem dúvida, nós vamos avançar nisso. Agora, vem mais transformação por aí, vem mais projeto de lei, vários setores do governo estão estudando outras mudanças. A gestão da crise não nos iludamos, ela não terminou. Nós não vamos estragar tudo que foi feito até aqui nos últimos dois anos para fazer festinha para mostrar que está tudo bem. Não. Vêm mais desafios aí pela frente. Mas também, eu acho que o governo vai entrar sim, respondendo a tua pergunta, numa fase de maior relacionamento com as comunidades do interior. Secretário, Jânia, infelizmente, o nosso tempo está esgotado. Secretário, eu agradeço muito a sua presença aqui no Frente a Frente. Agradeço aos colegas de bancada, como sempre, agradeço muito a sua audiência. Boa noite. Até a próxima. Agradeço aos colegas. Frente a Frente Apoio Cultural Ipo Instituto Pesquisas de Opinião